Galera, a Aline resolveu ir na praia, olha o que aconteceu. A nuvem passa forte. Aí, Claudio, nu. Viajar com a nuvenzinha é cruel. Olha, tia Aline, tia Aline indo pra praia. Olha o que que tá acontecendo com o tempo aqui em Miami. O tempo fechou, gente. Tia Aline indo na praia. Ah, não, Dominique, depois. Primeiro vamos na água, depois. Não, a gente vai na água. A gente vai na água, pode, melhor que ter. Olha. A chuva tá chegando. A chuva. Olha lá, a nossa terraça. Pega isso aqui logo. Tá lindo. Vamos. Nosso hotel. As terraça. Aqui é o nosso trajeto pra praia. Tia Aline carregando a nuvem. 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 Obrigado.